O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela execução imediata da pena do médico Fará Jorge Fará, condenado por homicídio duplamente qualificado. O ex-cirurgião plástico foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 14 anos e 8 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado. O crime foi em 2003 e desde 2007 Fará Jorge Fará aguardava a conclusão do processo em liberdade. Mas ontem, os ministros da sexta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça determinaram a execução imediata da pena, atendendo um pedido do Ministério Público. O julgamento no STJ começou em agosto, quando o relator do caso, ministro Nefe Cordeiro, votou pela prisão imediata do réu. Na ocasião, o ministro Sebastião Reis Júnior perdiu vista e o processo foi interrompido, sendo retomado esta semana. Os ministros também negaram o recurso especial da defesa de Fará Jorge Fará, que pedia a anulação do último júri. A Justiça Federal aceitou as denúncias do ministro...